Olha só, a gente começa hoje a Operação Proclamação da República, uma ação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para educar, prevenir e reduzir os acidentes nas rodovias federais durante o feriadão. Quem tem mais informações para a gente é a Juliana Sene, ao vivo de Itajaí. Oi, Ju, muito bom dia para você. O que você sabe sobre essa operação? Isso, Márcia, essa operação da Polícia Rodoviária Federal, como você disse, a Operação Proclamação da República iniciou hoje, vai até às 23h59min de terça-feira, dia 15, serão então cinco dias de reforço na fiscalização, inclusive a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar o efetivo. Os policiais que estão de folga, eles vão ser alocados aí para as rodovias. O mesmo vai acontecer com os policiais rodoviários federais, que geralmente trabalham no setor administrativo, eles também vão trabalhar nesse reforço de fiscalização nas estradas de Santa Catarina. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 112 acidentes em rodovias federais aqui do estado, sendo que 131 pessoas acabaram aí sendo vítimas, ficaram feridas nesses acidentes e uma acabou morrendo. O maior movimento, Márcia, é esperado para terça-feira à tarde e início da noite também, porque é a volta para casa. E pode então ocorrer conchonamentos em áreas que são aí pontos de turismo, como por exemplo a região de Itajaí, Balneário Camboriú e também nos acessos a Grande Florianópolis. Uma atenção especial também, Márcia, para a BR-470, que está com obras de duplicação e por lá podem ser.